Então, sigamos aqui ao fundo Futuris. O que a gente quer criar? Isso será gerido por um agente financeiro, será totalmente privado, mas os países desenvolvidos se valeram de um instrumento financeiro muito importante, chamado fundos soberanos. Muitos deles se baseiam em petróleo, em minério, ou seja, receitas finitas. O que a gente está criando aqui? Um fundo soberano do conhecimento, ou seja, um fundo feito em cima de receitas infinitas, que são as grandes ações que a gente vai potencializar no nosso sistema. Bem, alguns críticos que vão se debruçar, porque às vezes estão amarrados alguns vieses, vão falar, não, você vai perpetuar desigualdades. Não é verdade. Além dos fundos constitucionais que eu mostrei, grande, vai para o Norte e Nordeste, a gente vai ter ações supletivas. Agora, a gente vai premiar sempre o esforço. E qual que é a ideia? Tem 13 trilhões de dólares no mundo flutuando em taxas de juros reais negativos. A gente vai se tornar a PECS da educação. Em que sentido? Vamos junto com os reitores que se tornarão o chanceler do conhecimento, promovendo as suas ações, para que a gente fale para uma empresa privada nos Estados Unidos, não, você está preocupado com a Amazônia? Não doe para uma ONG. Eu quero que você ganhe dinheiro, mas eu também quero que você tenha ações de responsabilidade social. A gente quer implantar aqui a cultura do capitalismo social, que é explorar a imagem dos bons investidores que têm a educação, sim, como preocupação, mas também não querem rasgar dinheiro. Então, o que a gente vai fazer? A partir dos circuitos de cultura e circuitos de negócios, a gente vai na festa de Parintins, uma festa maravilhosa, vai levar eles na UFAM, e fala assim, tem um laboratório a céu aberto aqui, tem uma Amazônia para você explorar. Por que você não patrocina? Às vezes não tem o Naming Rights. Por que você não compra cotas desse fundo privado? Será negociado em Bolsa. Você vai poder ter valorizações das suas ações, das suas cotas. Esse fundo soberano aqui, o fundo Futurice, ele é um fundo multimercado. Então, a gente vai ter um fundo imobiliário, que vai dar liquidez para ele. É um retorno muito tranquilo, certo? E também vamos começar a criar fundos de investimento e participação, que são ações que demoram a maturar. O retorno demora um pouquinho. Então, a gente consegue ter um portfólio diversificado, consegue atrair mais capital, e esse é o ponto. A gente está aqui para se unir. A gente tem diversas bandeiras, diversas camisas, mas uma única bandeira, que é mais retorno, mais investimento na educação no longo prazo.